Fala galera, é Levalto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, quem está acompanhando o canal, sabe que eu comprei os amortecedores Cofap para colocar aqui no meu golzinho, então esse vídeo aqui eu estou fazendo para falar para vocês sobre esse amortecedor, se valeu a pena mesmo, já fiz a troca, mais ou menos uma semana que eu troquei o amortecedor aqui do meu golzinho, cara, e parece outro carro, parece que eu estou dirigindo outro carro a sensação de conforto que deu para o carro, os meus amortecedores traseiros, os dois traseiros estavam danificados já estavam estourados, então cada vez que eu andava, às vezes numa rua reta que nem está aqui agora eu ia tranquilo, mas às vezes passava numa trepidação, nossa o carro ia chacoalhando tudo galera nossa, era uma sensação tão ruim, ia tudo chacoalhando o carro, quem vinha atrás também percebia que ia tudo chacoalhando aí fiz as trocas agora, uma semana andando com o carro, com os amortecedores novos, nossa, parece nossa, não tem nem explicação para dizer para vocês, parece outro carro realmente eu vou aqui na rua reta tranquila, normal como era antes, mas na hora que eu pego a trepidação posso passar tranquilo, eu sei que o carro eu não sinto mais todo aquele chacoalhar que ele dava no carro a traseira dele ficou bem mais firme, a estabilidade do carro melhorou, nossa, 100% eu percebi isso na BR também, andando na BR um pouquinho mais rápido antigamente com os amortecedores estragados ali, eu passava, às vezes numa trepidação da BR eu sentia que o carro já jogava a traseira, eu tinha que muito controlar o carro sempre que no volante para segurar então a hora que eu vi que ia passar numa trepidação, algum buraco, eu já meio que me preparava bem para aguentar o tranco ali do carro para fazer aquela jogada agora com os amortecedores novos, meu Deus do céu, passa ali, no mesmo lugar que eu sempre passava que estava esse problema, eu sinto que o carro não perde, então vale muito a pena eu coloquei da marca Cofap, mas muitos falam também da marca Nakata, dizem que também é uma boa marca então se você estiver precisando trocar os amortecedores, troque o quanto antes para não ficar passando por essa situação, porque além de um item de conforto que deixa o carro muito melhor, o conforto do carro é 100%, mas também é um item de segurança você andar com o carro com os amortecedores estragados, como eu falei, você acaba perdendo a estabilidade do carro e isso é muito perigoso andando com o carro aqui no bairro onde eu moro aqui, nossa cara, parece que comprei outro gol quadrado para você ver, você vai fazendo as coisas aos pouquinhos, vai melhorando e cada vez mais vai dando mais gosto de mexer no carro vou dar um rolezinho com vocês aqui com o carro agora para vocês verem mas assim, andando não sei se vocês vão conseguir perceber, mas eu dentro do carro percebo bem entendeu? Então, essa situação cara, o carro fica bem mais firme eu até baixei um pouquinho a calibragem dele ali, né, para experimentar, eu sempre ando ele com 32 aí coloquei 30 para deixar os 4 pneus no 30, ficou bom também, mas eu vou voltar nos 32 também mas é bom que ficou bem firme cara, eu gostei para caramba, espero que dure bastante esses amortecedores agora porque eu não lembro bem exatamente quando que estragou os amortecedores mas é aquele problema que eu falo para vocês, você acaba acostumando com o carro, né o carro, você vai andando sempre com o carro, aos pouquinhos ele vai estragando você acaba acostumando com o carro, acaba não percebendo essas coisas me incomodou bastante a questão do amortecedor quando eu comecei a pegar mais BR com ele, né aí eu percebi bem que ele estava bem zoado aí eu levei para ver, né, eu já sabia que estava danificado, estava esperando eu pegar a grana para poder fazer a troca mas agora cara, parece outro carro, meu Deus do céu galera, você não tem noção ó, nessa trepidação que eu passava aqui, ele já ia fazer um monte de barulho, sabe essa rua aqui mais para frente, na hora que eu pegar a rua que eu quero pegar para mostrar para vocês vou conseguir bem evidenciar a situação tipo aqui na rua normal assim, ó com asfalto bom os amortecedores que estavam, não tinham problema tanto, né mas a hora que eu passava em trepidação, não era não precisa ser muita coisa não, ó isso aqui já na via, ó ó, já ia tec, 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 tec e assim o carro, entendeu aí eu dentro do carro me incomodava quem estava atrás, cara nossa, parecia que o carro estava desmontando, entendeu eu tinha essa sensação, porque eu percebi que ó, que eu estava andando, as pessoas meio que é... se afastavam de mim deixavam eu ir mais para frente, né não acompanhavam tanto ó, viu, ó aqui, ó, isso aqui, ó o carro ia assim, ó tec, 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 até ele estabilizar, né até que estava sem amortecedor, estava batendo direto ferro com ferro, fazia barulho estava zoado mas agora, cara, está muito melhor nossa, bateu o carro, hein na lombada também eu percebi a hora que eu passava na lombada, né fazia aqui, ó passava na lombada a hora que eu voltava, já ia assim tec, tec, tec até ele firmar para eu poder é... seguir reto com ele, né mas é aos pouquinhos, galera que você vai mexendo no carro já vai melhorando bastante, né então eu já troquei a junta do cabeçote tinha que levar para fazer a revisão lá do serviço está quase chegando aos mil km que eu preciso levar para poder fazer a revisão troquei agora os amortecedores já melhorou 100% o carro nossa senhora, parece que eu estou em outro carro não tem nem como explicar, cara sei que estou repetindo isso aqui mas é que a... ó, isso aqui, ó essa trepidação que já era complicado é... sei que estou meio repetitivo mas é que não tem nem como explicar para vocês, cara o meu irmão andou com o carro também, cara falou, nossa senhora parece outro gol você nem parece que era teu carro porque tão diferente que ficou me arrependo de não ter feito antes, né mas não fiz porque eu estava sem grana, né porque de relaxo eu não quis trocar eu sabia que estava zoado precisava trocar, mas eu estava sem grana, né daí eu esperei juntar uma graninha e fui lá e comprei essa rua que eu quero pegar para mostrar para vocês aqui, ó a hora que eu virar para a esquerda essa rua que eu evitava ao máximo de passar quando eu estragou os amortecedores rua tipo assim, ó é, antipó assim, ó porque, ó isso aqui, ó já era tec, 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 tec o carro ia balançando tudo essa rua aqui, ó agora eu passo a trepidação, ó ele firma, ó entendeu? aqui, ó eu lembro que eu ia fazer assim, ó ó, ele ia pulando tudo nunca que eu ia poder passar nessa velocidade que eu passei aqui agora 50 por hora dessa via aqui eu ia ter que passar no máximo aos 30 ali para tentar evitar esse essa trepidação entendeu? deixa eu só ver se está gravando, galera está gravando se não eu fico falando aqui nem está gravando, né mas, ó cara, valeu muito a pena então eu recomendo para vocês se vocês precisarem é qualquer carro, na verdade, né, cara se tiver com o amortecedor estragado, galera não espera muito tempo, não, cara essa é uma das coisas que vocês têm que fazer o quanto antes para evitar problemas, né porque o conforto do carro a segurança influencia em tudo o carrinho está bem firminho, cara está gostoso de andar com ele, ó às vezes até assim, ó na rua normal que passava numa ondulação eu sentia, sabe e isso acaba incomodando a gente, né entendeu, galera? então, deixa eu falar para vocês se precisar trocar o amortecedor troca o quanto antes, cara eu demorei um certo tempo mas por questão de grana mesmo eu já sabia tanto é que estava evitando passar em ruas que eu sabia que já tinham que estavam zoadas, né eu deixava de passar por lá nossa sinaleira é complicado, né olha a demora aqui, é, cara meu Deus do céu então, eu acho que eu fiz uma boa escolha optar pelo pelo COFAP, né tanto é que eu não fui trocar lá o mecânico que trocou amigo meu lá ele falou, ó a marca é boa, cara tem uma boa escolha né porque às vezes você acaba optando por um mais barato, galera não sei quais são as marcas que tem de amortecedores paralelos aí às vezes você acaba encontrando, né peguei o original paguei um pouquinho mais caro mas até então eu acho que foi barato o custo-benefício vale muito a pena meu Deus do céu, cara é porque realmente aqui não tem como evidenciar para vocês como estavam antes por isso que eu nunca gravei um vídeo falando dos amortecedores que estavam estragados como que estavam andando com esses amortecedores dessa forma, né porque não tinha como eu evidenciar para vocês mas eu andando aqui é 100% cara, nossa senhora até gosto aí com o carro agora ó, essas trepidações que eu passo não sei se vocês conseguem perceber na câmera que ó o carro fazia assim eu ia alguns metros com o carro pulandinho a traseira dele até ele firmar para parar o movimento de balançar entendeu aí isso que dá a sensação quem estava vindo atrás que o carro está com um problema que vai acabar quebrando entendeu mas vale muito a pena galera então eu recomendo para vocês aí beleza galera acho que é só um videozinho só para a gente trocar essa ideia aí para não deixar passar batido, né porque quem está acostumado no canal sabe se eu faço alguma coisa diferente no Gol troco com uma peça faço tento fazer o valor que eu gastei e falo sobre como que está depois do carro tem que fazer o vídeo lá da revisão do carburador carburador desculpa, perdão da junta do cabeçote quando eu levar para fazer essa troca eu vou falar para vocês também o que o mecânico me recomendou o que ele achou do serviço ficou tudo certo e vamos que vamos demais coisas eu quero fazer no Gol depois que eu fazer essa revisão aqui do do serviço da junta quero partir para tentar tentar uma grana para fazer a pintura dele quero pintar os para-choques dele primeiro e depois quero pintar a tampa traseira e o capô dele que estão precisando que é de eu mostro para vocês também vocês veem como que estão deixa eu dar a seta que eu sabia que isso ia virar aí mas vamos que vamos aos pouquinhos a gente vai deixando ele do jeito que a gente gosta do jeito que a gente quer porque é legal assim né aos pouquinhos você vai fazendo cada vez mais vai gostando de mexer no carro lógico se tivesse condições de fazer tudo de uma vez parar o carro na oficina e falar mexe tudo de uma vez e resolve tudo que tem que fazer parar na lataria e pintura faz tudo que precisar fazer seria bem mais mais fácil né mas como a gente não tem condição a gente vai fazendo aos pouquinhos sempre que dá beleza obrigado galera vocês estão acompanhando comigo esse rolê esse vídeo aí não esquece de deixar sua opinião sobre essa situação de amortecedores sobre o vídeo sobre o canal que vocês quiserem comentar que é muito importante para nós né se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal se inscreve para dar aquela moral para a gente beleza valeu e até o próximo vídeo tchau 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 tchau